O plano de uma mulher de entrar na cidade de Aimorés com drogas, ele deu errado. É, deu errado graças a uma ação da Polícia Militar. A suspeita de 37 anos estava dentro de um ônibus que saiu da capital mineira. É, os entorpecentes, segundo os militares, abasteceriam os pontos de tráfego durante uma festa na cidade. Ah, é? O sargento da Polícia Militar, Eduardo Malazave, acho que é assim que pronuncia, né, Felipe? Ele participou da ocorrência e vai contar detalhes pra gente. Põe o sargento pra falar aí. Foi perguntado a ela o que ela viria a fazer no município. Esta respondeu que ficaria aqui em torno de uma semana. Diante dessa afirmativa, perguntamos sobre sua bagagem. Esta negou ter a bagagem. Diante disso, perguntamos ao motorista, que afirmou que a passageira possuía bagagens. Sendo assim, solicitamos que ela descesse do veículo e que acompanhasse as buscas dentro do bagageiro. Foi identificado, através do ticket, a sua bagagem. E ao abrirmos a bagagem, foi localizada, além de seus pertences pessoais, quatro barras de maconha e duas barras de crack, além do dinheiro que já estava com a pessoa. Diante disso, foi dada voz de prisão a essa pessoa e foi encaminhada à delegacia do município. Obrigado. Obrigado. Obrigado.